E oi galera, aqui é o Bioto, e aqui trago com vocês mais um vídeo que esta vando. Muito bom! Vou pegar o espinamar. É seguito, vamos tentar pegar o trago. Matar ele, lógico. Aqui tem esse morcego chato pra caramba, o primeiro segredo é desviar, ou tentar se quiser, senão aqui é um caso meu. Eles dão danos, mas eu vou tentar passar sem dar. Ei! E pra quem não vê os vídeos não sabe que eu sou o Kaki mais assistente em todos os castos. Desperceba, é só desviar dele. Se ele quiser vir pra você, ele vem. Se ele quiser, ele não vem. Desvia. Nesse aqui também você tenta, senão você mata. Se eu conseguir matar, vai ser um milagre. Esse bicho é chato. Desisto. Esse vídeo vai ser bonito demais pra mim. Oh meu Deus! Como é bom odiar Castlevania. Três minutos que faz eu ficar odiando Castle, além da dificuldade. O chatista é esse que no KB, que parece que foi programado pra ser o seu maior inimigo do jogo. Porque eu acho que o maior inimigo do jogo nem são os chefões. Mas não esquece ou não, os outros só tem que ser. Mano, eu juro. Tô tentando fazer isso que sempre levar no kit. Só que fazer isso assim no kit, eu acho que a gente faz o possível. Não sei se eles morrem facilmente ou não morrem. Machado é útil nessa parte. Algum outro item talvez deve ser mais junto. Mas nós estamos com um barco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Escreve o que você faz. Margari, velho. Já tenta dar uma caixa dada. Eliana Jones, linda. É, velho. É, velho, að entra a verba. É, velho. repeti a vera. É, velho, eira. En elega vai ser, velho, vismo, kofa ENTER. Não. É, velho, é錢. Þaðað funglar. É, velho, é? É ó, velho, é límí. É a vera? É, velho, é um rústumir. É, velho, é, vó, fú? Ajuda um pouco. O que é o pombo? O que é o pombo? Simplesmente é o pombo. É bem da física do Castle Bunny. Vários bichos que saem atrás da parede, porque você não pode, né? Será que é porque seria roubado nesses... nesses desgraçados aqui? Eu quero viver feliz e em paz! Se fossem inimigo odeio, tem mais aqui na lista. Mas que inimigo odeio é só esses pombo. Gostar que bicho é esse, por favor? Que fica jogando esses bichos. É o inimigo mais chato da história do Castle Bunny na minha opinião. Ele não parece para nada. Ele é irritante. Ele não é um desafio. Ele é uma praga. É aquela praga que quer passar longe. Mas a história do Castle Bunny tem que ter. É rega na minha opinião. Na minha, pelo menos. Eu amo esse jogo! Eu amo esse jogo! Presta para nada! Tá! Bom, acho que uma série que eu odeio nos finais da Castle Bunny. Ou dificuldade absurda! Isso é certo! Essa dificuldade era necessária na época. Mas hoje em dia se jogar isso pra mim, tipo, já é roubo, parece. Pelo amor de Deus! Os inimigos respawnam o primeiro ponto que só jogou naquela época dos anos 90 ou 80 tinha. E eles respawnam infinitamente. Não tem ninguém de vários respawnadores. Tipo, cada um tempo. Um minuto! Um segundo de paz! Mas não! Sumiu na tela? Respawnei! Espawnei! 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 De graça! De graça! Respawnei! Se tá com um de vida aí aparece um monte! Desse menino! Oh! Eu sei se informar, mas vai voltar do início! Do início! Vem do início do jogo! Então o início vai querer se matar depois! Fica na boa! Esse jogo dá ódio! Se eu não quero porque eu tenho ódio, é o Dinesse! Eu posso, no caso! Não foi por isso só esse que você quer roubo com ele! Todos os Dinesse dão ódio! Um estresse fundamental que eu vou cuidar com carinho! No meu coração! Tipo, quando eu fui jogar Castlevania ele já quase destruiu! No caso eu joguei Castlevania eu conheci o Castlevania de um jeito que não acho comum dos brasileiros, mas eu conheci ele cada vez depois! Por isso eu já vou contar isso mas não é necessário! É um motivo bem idiota que eu conheci Castlevania! e algum vídeo antigo que eu ouvia que entrou de jogo é porque Castlevania é algo que eu ouvia! Então peça uma pessoa que está ensinando! Mano, eu tô ficando irritado! Tô com vontade de ir destruindo! Tô com vontade de ir destruindo! Controlinho aqui! Tô com vontade de ir destruindo! Vou jogar mais ou mais sem... quebrar esse controlinho! Tô com vontade de ir destruindo! esse joguinho aqui sem dar no hit, depois eu vejo se eu fico no hit, o cara que deram no hit pra ver tanto tempo que morreu eu joguei menos o treino de 1º, na primeira tentativa eu vim em casa nesse jogo de 1º se é lei, se você passar isso aqui de 1º, carabe, já tava com outros braços eu não consigo não, que na primeira já sofri, aí eu já dei nem tempo pra sair em no hit eu tenho que ficar grande pra ficar do safado, vocês vão ver talvez uns 15 minutos, talvez, mas é obrigatório pra essa série, pera tô perdendo o nervo na moral, hoje eu quero descontrole depois do vídeo, só não vou quebrar meu vídeo porque eu tenho que terminar esse jogo sai de graça não, 3 mil de fiquetes do banho que eu odeio esse bicho que pôde de um lado pro outro é um deles que eu acho que em todos os jogos eu odeio eles mesmo que ele é de 1º de dano, nas jogos atuais, principalmente na pessoa que eu joguei mais, que eu fiquei com o ódio interno dele foi na área, na área eu sofri com ele, quando você tá com um indivíduo, por causa de um... só um pouquinho de dificuldade na primeira tentativa mas você morre pra esse bicho, nossa, é muito tristeza e depois você vai ver a vida dele, depois você mata ele de uma vez e... como é que eu fiz o bicho de tanta vida? vai vai vai, desce, desce, desce aqui que já é obrigatório pra atacar a cruz aqui que já é obrigatório pra atacar a cruz aqui que já é obrigatório pra atacar a cruz consegui matar não sei quanto quero pegar todos eles, que é impossível, já vai pra mim ser mais útil do que tudo não, esse bicho vem ao lado inverso de você é regra mas vamos prezar o tempo, que eu tô de roubo mesmo eu não tô com paciência pra voltar do início da passeio não normal, se alguém tiver, sair com paciência pode me emprestar vontade eu aceito com uma paciência de graça só tô já nesse vídeo mesmo pra terminar mano, tem uma coisa que eu odeio com as tribunais antigos esquece mais dito coisa você tem que apertar pra cima pra poder subir aqui aqui é uma dica que eu dou pra vocês formarem 50 corações no arco e tem cruzes exatamente mas você tem que formar 50 corações com outro item que é a água benta só que, como eu não tenho água benta vai ter que ser cruzinha cruzinha pra não ajudar muito não pra não ajudar muito não o meu bem seria o resultado porque o Drácula, ele não é bonzinho assim não não vamos formar aqui 50 corações como um de quinto porque eu não vou passar de primeiro nem nem se eu quiser passar de primeiro eu passava na luta eu te mostro pra vocês o motivo de eu não passar de nunca de primeiro formar no total os fãs eu vou passar uma coisa de vida minha não porque eu vou tentar fazer isso porque eu quero é pra eles ter uma chance de tentar matar ele então eu quero fazer isso não é possível para que esse jogo se eu não digo quando eu estiver mais prático os fãs ordinais vão conseguir ou sem perder uma vida sei lá talvez mas quando você não se acostumou com o controle de nest né é difícil É bom se viesse, sei lá, corações seguidos Metade do coração também serve Falta seis Vamos ver aqui É o necessário É a primeira parte, pronto Esse aqui tá bom Ah, tem água branca aqui É na cabeça que é o dano Certo o primeiro dano Aqui, você tem um jeito de desvio quase infinito Se você for uma língua das técnicas Ninguém sabe usar a não ser você Você consegue acertar isso de sempre Eu não sei quantos vies são pra matar ele Eu juro isso, mas sei que a segunda forma é mais chata A primeira você passa A segunda você chora É uma regra É uma regra Mas vocês estão vendo a vida lá em cima dele Pra você ver como é que é esse lerno Acho que a cruz seria a última agora Eu acho É uma regra Essa aqui é a luta mais difícil que a Silvana Na minha opinião O papai Drácula nessa versão de Ness Esse aqui tá um Sei lá Não sei o que vai fazer dele Esse aqui é chato Ele não muda de ataque na primeira forma Então pode ser A maioria das vezes ele vai estar teleportado pra pertíssimo de você O que é que eu não posso tomar hit agora? Ele não escolhe o jogo pra ensinar a caça desse bicho sem tomar hit Sem chorar de ordem Simular o controle É uma dica que eu dou Ele sempre vai teleportar você Sempre É sempre esperado isso Então sempre antes do seu ataque a ele Tome cuidado com esse ataque Ataque depois do seu ataque vai atacar você É uma dica Uma dica que eu dou algumas vezes Não sente Vou pedir algum problema que eu tô fazendo aqui Só que você entra lá dando Já dei mais de 100% mais na 5% que eu só dei 7% Já dei mais de 100% mais na 5% que eu só dei 7% Ele vai morrer bonito Sobrevivi Bonito Agora Saco Eu não te pôr Ele não leva esse teleporte Ele vai andar com um Parece Nem sempre ele vai teleportar pra você Uma hora Ele vai teleportar Uma hora Ele vai teleportar Uma maioria das vezes Ele vai teleportar pra você Só se há Para que ele não perde Ele não perde esse teleporte Ele podia ter um barrinho de energia Nem os corações Pra usar sub-éfonos Ele podia ter um barrinho de energia pra teleporte Seria muito útil Não vou mentir Irrita muito esse teleporte Ai Ai Falta depois nesse O último kit Da primeira forma Vocês são duas formas Então nem adianta Eu conheço um chave do cast do One é um Agora que ele perdeu a cabeça virou Aqui eles vão estar com os girões Ajudam um pouco A coisa que eu não falei é mais tipo Se você destruir esses foguinhos nele Vai trocar os ideias 2 e 3 Não descartem São úteis nessa batalha Que também é mais pequena que essa Em termos de justiça Esse bicho ganha E aí 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 Mas não vou fazer vídeo neles, vou passar em lock no próximo vídeo do meu canal, mas vamos voltar ao meu vídeo, então joinha para o vídeo aqui, falou, tchau tchau.